Olá, boa tarde para você que está ao vivo com a gente, uma boa semana. Incêndio no Havaí já é o mais letal do século nos Estados Unidos. Lula viaja ao Paraguai hoje para posse de novo presidente. Belo Horizonte vai ter passagem de ônibus gratuita para mulheres vítimas de violência doméstica. JP agora está começando. Os incêndios no Havaí já são os mais letais do século nos Estados Unidos. As informações com Ana Paula Lemos. Ana, boa tarde, boa semana. Boa tarde para você também, Alexandre. Boa tarde a todos. Uma excelente semana. O incêndio florestal devastador deixou pelo menos 93 mortos. O incêndio destruiu mais de 2.300 estruturas no povoado costeiro de Laaina, no oeste do Maui, e perdas de mais de 5 bilhões de dólares. Os moradores reclamam da falta de alertas sobre a chegada do fogo, que deixou dezenas de pessoas presas na cidade turística. A procuradora-geral do Havaí anunciou a abertura de uma investigação sobre o gerenciamento da crise, com uma revisão exaustiva da tomada de decisões críticas e das políticas em vigor na região. Esse é o incêndio mais mortal nos Estados Unidos desde 1918, quando 453 pessoas morreram. Esse desastre no Havaí ocorre depois de a América do Norte ter sofrido vários fenômenos climáticos extremos neste verão. No hemisfério norte, desde incêndios florestais, recordes no Canadá, até uma onda de calor que atingiu o sudoeste dos Estados Unidos. A Europa e algumas partes da Ásia também sofreram com ondas de calor, inundações e grandes incêndios. Alexandre? Muito obrigado, Ana. Que imagens terríveis. Que tragédia. Muito obrigado. Lula viaja ao Paraguai hoje para a posse de novo presidente. Agora é o David Carneiro que traz as informações. Boa tarde, David. Oi, Alexandre. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja hoje para o Paraguai para participar da cerimônia de posse do novo presidente eleito. O evento será realizado amanhã em Assunção, na capital do país vizinho. O voo está previsto para decolar de Brasília hoje às três e meia da tarde. Além da presença na posse de Penha, Lula terá um encontro privado com o ex-presidente do Paraguai, Fernando Lugo, ainda nesta segunda. E ainda neste mês, o presidente Lula pretende fazer um giro no continente africano. Volto com você, Leal. Muito obrigado, David. Boa semana para você. Morreu aos 84 anos hoje Inês Maria Neves da Cunha, mãe do deputado federal Aécio Neves e filha do ex-presidente Tancredo Neves. A causa da morte não foi divulgada. O corpo de Inês Maria será velado em Belo Horizonte até às 9 horas da noite de hoje. Belo Horizonte vai ter passagem de ônibus gratuita para mulheres vítimas de violência doméstica. É o João Camilo que traz informações. Boa tarde, João. Boa semana. Exemplo que vem da capital, Leal. Uma boa tarde para você, boa semana. Uma boa tarde também para quem nos acompanha nesta edição do JP Agora. Mulheres vítimas de violência doméstica, então, na cidade, vão poder contar com o auxílio transporte. A novidade já foi publicada no diário oficial do município e assinada pelo prefeito. O chamado auxílio transporte mulher concede gratuidade no transporte público para mulheres que moram na capital mineira e precisam se deslocar para instituições que compõem a rede de serviços de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar na cidade. Para ter direito ao benefício, a mulher vítima de violência vai precisar se cadastrar por meio de um formulário que será disponibilizado no portal da Prefeitura. Essa gratuidade, ela tem, para entrar em vigor, ela dependia da regulamentação por parte da Prefeitura para definir como ela seria concedida a regulamentação que agora foi feita e agora deixa disponível este auxílio a mulheres vítimas de violência, Leal. Muito obrigado, João. Boa tarde para você. Bom trabalho. Termina aqui esta edição do JP Agora. Você sabe, de segunda a sexta, tem o Jornal Paranaíba, às 7h25 da noite. Mas antes, eu volto às 3h25 da tarde com mais informações para você no JP2. Eu te vejo. Tchau, até lá.